E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, trazendo mais um Fall Guys. Dessa vez espero que ele é melhor. Da última, quis impedir o outro cara de ficar sacaneando e acabei me ferrando. Mas, não tem problema. Tava mais pra zoar do que pra jogar pra valer. Vamos ver dessa vez aqui como vamos sair. A Provinha da Gangorra! Aquela Provinha delícia! A Provinha! A Provinha do Fluminense! Achei que não ia. Putz, muita gente tropeleira. Beleza. Caraca. Os caras estão super ligeiros, né? Tá. A bananinha está quase finalizando a prova já. Pô, porcaria, tá? É um foguete. Não vai. Não vai de novo. Vai por aqui mesmo aqui. Se for esperar pelo outro lado, já vê aqui. É um franguinho avacalhão. Cai de costas, mas caí dentro da linha de chegada. É um franguinho. Tum, 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 tum. E o tomatinho está com uma... Cirola de tomate. Achei que ia cair Trinta e dois poes Acho que não vai conseguir Ferrou Que azar Ih cara Ah, os caras estão esperando lá na frente Isso é uma zoeira mesmo Beleza Então vamos 40 classificados Vamos, vamos, vamonos, vamonos Andale, andale, arriba, arriba A seguir Vamos lá Que prova que vai ser Tá Combinação perfeita Tem mais touch player Pra essa prova Do lado esquerdo Mais afastado atrás Tá Meio por meio aqui Pra me posicionar melhor Pra ver melhor o tabuleiro aqui também Cereja Duas cerejas na minha frente Uma melancia Direito atrás Aqui Melancia aqui mesmo Melancia Maçã atrás Melancia Tem uma Uva na frente Tem uma laranja atrás Melancia Aqui né Não Nossa Que cego Tava em cima dela Caraca A gente tá indo pela embala da galera Foi Fui Fui zoado Pela minha própria mente Buscando jogadores 40, 50, 56 Parece que o Fall Guys vai sair pra celular também Imagine como vai aumentar o número de pessoas que vão jogar esse jogo Se não me engano ela não é multiplataforma ainda né Mas Imagine só Vai ser interessante Vai deixar bem mais popular do que já é o jogo agora Gira gira Com esses obstáculos e corroborante chegada Vamos lá Outra vez Eu sempre ia naquele embalo do ser jogado no final Ultimamente Não deu muito boa Isso Vamos ver Dessa vez Fall Guys Olha o Guys Nossa Achei que ia ser regressado pra longe Caraca Meu Jesus Achei que foi isso Beleza Vamos nessa hélice aqui agora Tá Vamos tentar Passamos Passamos O que eu fiz? Cara Nossa Olha Troféu Super join Ah Meu Deus É Eu vou Peraí Tá Só porque eu vi onde estava a hélice dessa vez Beleza Beleza Nossa senhora Galera Fica tudo empilhada O pombo da cara preta Essa é nova Eu ouvi falar do boi da cara preta O aparente cactus Eita O vaso tá pesando né Oh Jesus É Tava difícil pra você né Depois dessas aí O pombinho ali Vem no final Parecendo um touro Né Você viu 40 classificados Vamos em frente Tô achando que vai ser com uma prova de porta hein É não 10 contativos Vou tentar me redimir pelo suicídio da última vez Porque Definitivamente Aquilo que eu fiz foi Olha Vergonhoso O negócio foi Vou ficar meio longe das bordas Porque o pessoal vai muito na malícia Olha A tática do dinossaurinho Você viu Vai derrubar a galera Vem igual um touro Tá Vamos por aqui Cuidado né A última vez Beleza Só Jogando Na manha Bem de boa Que as coisas funcionam também E o pombo da cara preta Continua? Continua O pombo da cara preta Tá aí ainda Vem forte Tem que uma das criancinhas Que tem medo de careta Só que não Tá E aí E aí E aí Olha Escalada suja Tava demorando Pra essa prova Aparecer Mas tava demorando Muito Pra essa prova Aparecer Tomara que eu esteja Na frente Mas como eu não fui Muito mal Na outra prova Eu acho que não vai Ah não Foi Putz Só vai então Cactus Só vai Só vai Só vai Só vai Beleza Olha Pra mim Passar dessa primeira parte Já é um grande Começo Porque eu me dou Muito mal Nessa prova Sabe Eu sei que tem Os atalhos por ali Mas eu quis vir por aqui Pra garantir Será que eu vou conseguir Fazer essa prova Com o primeiro Ainda O cara tá tentando Na mãe De subir no Ai Que que eu fiz Cara Ai Que besteira Absurda Foi essa Tá Passamos Eu não queria Que aquele cara Ficasse no final Porque ele tá Com uma cara De que vai querer Derrubar Nossa Como que apareceu Aquele pombo Eu não vi O cara lá Juro Nossa Não sei nem como Que aquele pombo Apareceu Na frente Nossa Deve ter passado Deve ter passado Por mim E eu tava super Concentrado Em sobreviver Aí que Putz Você viu Que carinha Caiu na Bola ali no final Oito players Até o momento Só tem mais uma vaga Esse cara consegue Caiu Caiu Nossa Caramba Caramba Quer dizer Que vão direto Para a final Acho que eles não Vão fazer uma prova Prova assim Para você Ir No Ir No Uma outra prova Sabe Para separar mais Gente Prova em equipe Vamos separar mesmo Acerta as bolas Dentro do gol Da equipe adversária Sabe Que essa prova Esse tipo de coisa É mais frustrante Porque se você Perder Esse sozinho Você sabe Que a culpa Foi tua Mas quando você Perde Porque a equipe É mal Ou coisa do gênero Putz Daí Nossa Quase não tem Ninguém jogando Aqui Nossa Não tem ninguém Junto aqui Cadê Meu Deus As duas bolas Para cá Putz Estão perdendo Nossa Tem que entrar Essas duas bolas Gente Um empatou Caraca Entra Ai O vaso Amarelinho Nossa Equipe Ah Jesus Ai Aquela bola Lá vale mais Ponto Né Vou ajudar Vou ajudar Esse outro Cara Aqui Já Que o Cara Tá Não Dramatismo Craniano Tá Mil Aqui Né Nossa Tem as duas bolas Para cá Caraca Caraca Olha Que fita Não Vou deixar Gol 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 Aê Não Meu Deus Meu Deus Só segura Só impede Só impede Aê Cara Cara Do céu Tchau Homem das Cavernas Nossa Que Gelinho No coração Acho que vai ser Aquela da subida Na montanha Pela quantidade De jogador Que tem Sabe Não Batalha real Usa H2 Para pegar A cauda E fique Com ela Até o tempo Acabar Tá Vamos lá Essa prova Também Bom Nenhuma das provas Nenhuma Consegui vencer Nenhuma vez Não fui eu Que comecei Com a cauda Não sei nem Tem os outros Jogadores Caraca Ali Cheio Onde que o cara Tá parado Pegou Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Ficar só na moita aqui, só vigiando onde aqui os caras estão vindo. Ai! Vou por aqui se ele quiser voltar. Ai, não voltou. Foi por cima porque eu não saí, não tô mais lá. Não peguei, não peguei cara, ah não. Putz, já era. Não, não, não. Não sou uma espécie. Não sou nada. vamos de novo tentar a nossa sorte 57 de 60 56 o que ela espera e aí vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Esses malu... Ah, portais infernais. Pior que lava, hein? Nossa! Os caras atrapalharam pacas nessa, hein? Cadê você? Meu Deus! Só um milagre mesmo, cara. Achei, realmente, que não ia dar certo. 43... E a próxima é o quê? Loucura nas alturas. Essa prova... Eu não ando muito bem nela, né? Vamos tentar vencer. Desta vez... E a posição que vamos secar. Puts, a última. Aqui... Mais vazio, pelo menos, por enquanto. Aqui... Mesmo assim, a galera já tá vindo. Tá bom. Aqui... Ações... Muita boa. Beleza. 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 Segundo classificado. É do dentinho. Eu vou sair daqui. Quase, hein? Por um bem. Trinta e um restantes. E agora, peguem a fase da lava. E acaba com a partida aí mesmo. Não. Corrida... Ih! Cara... Todas as vezes que eu joguei... Essa daqui... Até agora... Nenhuma consegui chegar na final lá em cima. Passar, né? Sabe? Nem me classificar. Puts... Segundo... Filho... Filho... Ah... Só tenho... Caminho, né? Quero ir... Frente... Ups... Só 18 que vão classificar ali... Puts... Olha onde que travou a laranja. Ai meu Deus... Quando começa assim... Dá uns três tipos de tique. Ah... Não, 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 não... De novo, não. Não posso aceitar de novo. Ufa! Cara do céu! Jurei que ia acontecer de novo igual as outras vezes. Começa uma fruta atrás da outra e vai me acertar. Cara, que gelo! Dezenove restantes. E tem dois cactos aí. Eu e mais um. Prova é... Passo em falso. Nossa, já é final? Quantos players tem aí? Caraca, fizeram uma final assim? Putz, eu vou tentar risquer aquele negócio que eu falei pra vocês, sabe? De já chegar indo pra baixo. Com tudo. Vai dar uma de desentendido, sabe? 25,003 21,000 21,000 23,000 23,000 Ah, não! O que que foi? Ah, Jesus... Não acredito que aconteceu aquilo, cara. Ele não levantou tempo. Nossa, que burro Nossa Sério, gente O que foi que eu fiz ali? Era só ter dado um pulo simples, sabe? Quis garantir que chegasse lá e... Nossa Nossa, nossa, nossa Isso foi horrível Caramba, gente do céu Tô chegando bastante vezes na final hoje, hein? Mas... Chegar na final é fácil Ganhar, quer dizer, não tão fácil Mas ganhar já é outro assunto mais difícil ainda 56 jogadores Vamos ver o tempo que vai levar agora Salve-se quem puder Tá Essa provita também Essa é a outra vez que eu quis zoar com o cara lá E acabei me lascando, né? Foi essa, não foi? Bom, sei lá Nossa, por último Vocês devem ter percebido, né? Eu quis esperar mesmo Porque eu percebi que A galerinha ali não ia Colaborar, não Ui! Achei que não ia passar Só vai, só vai Só vai, só vai Que beleza Caraca, que mistura que o cara fez Pata de pomba Cabeça de cavalo Com corpos O hadaço também O hadaço também 5, 2, 1 Peraí pra 40 E agora Qual prova Será que eles vão escolher pra gente? Portas malucas Rulando com um probleminha com essas provas de portas Mas, vamos lá E eu estou na frente? É, estou na frente, hein Vou arriscar uma porta, então Só um? Ah, 29 Ah, eu estava no meio Se eu tivesse ido nos palpites Que eu ia Que esperantinho Cara, nenhuma Ah, você está de brincadeira Cacete Vai Nossa, não sei se vai dar em muita gente jogando ao mesmo tempo Ó, não consigo nem pular Não vai Infelizmente, dessa vez Fiquei por aqui Ai, Jesus Faz parte Mas é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui novamente Por favor, se gostarem do vídeo Deixem seu like Se inscrevam no canal Cliquem no sininho para ativar as notificações Deixe seu comentário É isso aí, galerinha Valeu Falou Até mais Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.